Em algum momento você já sentiu que o seu time não estava engajado? Ou que a galera não está correndo atrás dos objetivos? Ou que elas não gostam de estar na sua empresa? Ou que elas vão embora no primeiro momento que elas têm uma oportunidade? Ou às vezes por 500 reais a mais o cara está te trocando? Se você está sofrendo qualquer um desses problemas, esse vídeo é para você. Devemos ser honestos com nossos parceiros e clientes. Pessoas são o nosso principal ativo e que por isso nós investimos muito nelas. Toda vitória deve ser comemorada. Você viu que essa abertura foi diferente, né? E eu estou aqui para falar sobre cultura, sobre como a gente constrói a cultura dentro do nosso negócio. Se você é novo por aqui, se você não conhece o Tiago, se você nunca ouviu falar na Growth Machine, já clica aqui embaixo, se inscreve. A gente produz vídeos semanalmente para te ajudar a dominar vendas, a dominar eficiência, a dominar produtividade, a ter mais performance e ir mais longe. Outra coisa é a seguinte, aqui no meu Instagram eu respondo perguntas diariamente. É algo que eu falo com muita frequência. Eu vejo o problema e eu identifico que é uma falta de cultura. Cara, vai lá, me manda uma pergunta, me segue. Você vai acompanhar o meu dia a dia dentro do Instagram, onde eu estou sempre criando insights e informações relevantes para você vender mais. Eu recebi uma mensagem um tempo atrás, numa das minhas redes sociais, do cara reclamando que o time dele não era engajado. Que era ele virar as costas que as pessoas iam para o WhatsApp e não batiam as metas que ele tinha imposto. E se ele proibisse o WhatsApp, as pessoas boicotavam ele e acabavam não fazendo por uma outra maneira. Se você que mandou essa mensagem ou se você sofre algo parecido com isso, antes de eu continuar esse vídeo, eu preciso te falar uma coisa, independente de qual vai ser a tua reação depois dessa, eu preciso ser muito honesto contigo. A responsabilidade e, consequentemente, a culpa desse comportamento é sua. Se as pessoas estão se comportando dessa forma, você tem um problema muito grande de cultura. E eu já tive projetos que eu acompanhei que uma pessoa lá no meio da empresa era capaz de poluir a motivação de todo mundo de fazer tudo aquilo desmoronar e, consequentemente, fazer a produtividade do negócio, a eficiência da operação ir lá embaixo. Então, se você não tem cultura, se você não tem um propósito, se você não tem uma visão comum, você não consegue identificar esses problemas e, consequentemente, isso pode destruir o teu negócio. Então, assim, eu vou te explicar o que é um código de cultura, como é que você pode criar o teu e por que você precisa disso dentro do teu negócio, mas entenda, essa responsabilidade é sua. Como que surgiu a necessidade de eu criar uma cultura para a Growth Machine? Há um bom tempo atrás, eu, aqui na Growth, eu percebi que as pessoas não estavam colaborando, que as pessoas estavam brigando, que tinha interesses distintos e não estava todo mundo olhando para um lugar comum. E, cara, eu mudei o meu time, mudei essa equipe, só que depois de uma equipe nova, depois de um tempo eu executando, eu comecei a ver os mesmos problemas começando a acontecer de novo. Nesse momento, me veio um estalo, o meu mentor, João Bogada, não sei se você já conhece o João, mas, putz, moleque brilhante, me deu um livro chamado O Coach de um Trilhão de Dólares, que é a história do Bill Campbell, que é o cara que, tipo assim, os caras do Google falam que o Google não existiria se não fosse o Bill Campbell. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser comprar esse livro na Amazon, te aconselho, ele vai te explicar muito sobre a importância da cultura, de como você conduz isso tudo. E isso me influenciou muito a tomar essas decisões que mudaram a Growth Machine e que me fez, tipo assim, que fez o meu time, sem nenhuma pressão minha, sem nenhum incentivo meu, produzir aqueles vídeos que você viu lá no início e todo esse comportamento que está transformando a minha empresa, está me levando para uma eficiência, para uma produtividade, para uma performance do outro nível. Então, cara, o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente faz sem pensar. Quando você vai no banheiro, você não lava a mão? Espero que você faça isso. Torço para que você faça isso. E você não precisa tomar uma decisão e lavar a mão. Faz parte da nossa cultura. Porque ali, né, você está se protegendo de germes, mas também está fazendo um ato higiênico e um ato que está fixado dentro da tua cultura como pessoa. A cultura é o comportamento que as pessoas têm dentro da empresa. E a cultura, ela dita como eu vou agir nos diferentes momentos e como eu vou me comportar. O que eu valorizo e o que eu não valorizo. A cultura é tão importante quanto colocar todo mundo dentro da mesma visão, dentro do mesmo propósito, dentro da mesma direção, a cultura mostra o que a gente valoriza, o que a gente quer ser. E ela é uma combinação do que você é com o que você quer ser. Então, sem cultura, você não tem norte. Você não tem um padrão de que você espera. E você não sabe quem você tem que contratar e quem você tem que tirar. A cultura, ela demite mais do que a performance. Porque não adianta você ter um cara que vende pra caramba, que é alta performance, que entrega a meta, mas que fala mal de você, que sacaneia o cliente, que engana o teu cliente. Tudo isso, no médio prazo, vai destruir o teu negócio. Então, primeira coisa, a cultura é o que dita o comportamento de uma empresa e quais são as práticas. Não tem estratégia que ganha a prática. Porque, imagina que você quer emagrecer. E aí você desenha um plano fantástico pra emagrecer e criou todo o planejamento estratégico. Só que você não faz exercício, não se alimenta bem, o que adianta o plano? Agora, você pode não ter plano nenhum. Você vai todo dia pra academia, você tira açúcar, você tira os alimentos que engordam, você cria uma disciplina diária, eu caso a grana com o que você quiser, que você bate todas as tuas metas e que você consegue perder o teu peso. É o teu hábito, é aquilo que você repete que define o resultado que você conquista. E aí, dentro da cultura, é esse hábito e os rituais e a valorização que você cria dentro do teu negócio que vai fazer você se transformar. Quando você cria uma cultura forte, assim, o meu time tem muitas pessoas que são de elevada performance. São pessoas com capacidade cognitiva altíssima. Eu jamais conseguiria atrair esses talentos se a gente não tivesse uma cultura forte. E de todos, não é? Quando a gente pergunta por que você veio trabalhar na Growth Machine, o que a galera fala? Pô, pelo que a gente entrega pela comunidade, a maneira que a gente lida um com o outro. Traduzindo, é que o cara não sabe que isso é a cultura. Pois é. Então, isso não só garante que a performance do teu time, com que a eficiência do teu time seja maior, como isso ainda atrai mais talentos pro teu negócio. Agora, se você quer ser o chefe, inteligentão, que dita todas as regras, que dá ordem e que quer ficar vigiando, velho, as pessoas se comportam como criança quando você coloca elas no lugar de criança. Se você tá monitorando se alguém fica no WhatsApp ou não e não tá monitorando se o cara tá batendo meta, você tá tratando ele como uma criança. E aí, consequentemente, esse é o comportamento que ele vai ter. Beleza. Você contou que você teve esse problema lá atrás, Tiago. E como é que você resolveu isso? Primeira coisa, eu percebi que eu tinha um problema de cultura, tá? Que eu não tinha uma cultura forte que eu precisava resolver isso. O que a gente fez? A gente alugou uma casa aqui no Rio, em Búzios, e levamos todo o nosso time pra dentro dessa casa. Não existe uma empresa que não tem cultura, tá? Você pode ter uma cultura não intencional, mas existe uma cultura dentro do teu negócio. Então, você precisa documentar essa cultura e analisar o que tá bom, o que tá ruim e o que você vai modificar. Cria a cultura que você quer ter, mas não adianta você editar a cultura. Não é o fundador que diz a nossa cultura será assim. Se você já tem pessoas trabalhando contigo, essas pessoas precisam participar desse processo. E lembra que elas passam mais tempo contigo do que com a família. Então, tem que ser um bom ambiente, tem que ser um clima legal, tem que ser um lugar onde todo mundo quer estar, tá? Então, cara, o que eu fiz? Me tranquei com o meu time. Primeiro eu fiz com que todo mundo se conhecesse melhor. Depois, a gente fez um brainstorm usando post-it pra definir quais eram os nossos valores. Depois, discutimos quais eram os nossos propósitos. Depois, fizemos ali o porquê que a gente faz isso, o que que a gente tá fazendo e como que a gente faz, que é o ciclo dourado. Não sei se você já assistiu, mas tem um TED muito bom que é o do Simon Cirque que ele fala pra você como que os grandes líderes se comunicam. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, é o TED mais visto. Então, se você tem dúvida de como definir o teu propósito, usa isso pra definir. E no final, saiu um documento que a gente chama de Culture Code ou Código de Cultura, que é um documento público que eu deixo disponível pra que as pessoas acessem e as pessoas analisem se elas se identificam com o propósito da Growth Machine, com aquilo que a gente quer fazer. Eu não quero pessoas que estão aqui, pô, claro que eu quero pagar bem, claro que eu quero pagar se a pessoa vier só pelo dinheiro, provavelmente a Growth Machine não é o melhor lugar pra ela trabalhar. Agora, se ela entende que, puta, ela precisa revolucionar, que a gente precisa ajudar as empresas a vender mais, que a gente pode mudar o Brasil fornecendo metodologia, processo, tecnologia, ferramenta de maneira acessível, se ela entende que é importante a gente simplificar os conceitos que são complexos, se ela entende que ela quer ir mais longe, que ela quer colaborar, que ela quer aprender, que o futuro é importante, aqui é o lugar pra ela trabalhar. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo e se identifica com a nossa cultura, eu vou deixar o link do nosso Culture Code aqui embaixo, cara, tem um link no nosso site, vai lá no growthmachine.com.br, se inscreve, manda teu currículo, a gente tá com vagas abertas constantemente, estamos testando uma velocidade muito grande e eu tenho certeza que a cultura tá impactando nesse processo. Se você tá numa empresa que tá passando por esses problemas, que o fundador não tá valorizando a cultura, não tá construindo a cultura, aqui embaixo tem um botãozinho pra você clicar, pegar o link e mandar pra ele pro WhatsApp. Tenho certeza que você tem pessoas que estão com dificuldade de criar cultura, cara, pode ter o melhor processo de vendas do mundo. Se não tiver as pessoas engajadas com um propósito, com uma vontade comum, querendo fazer acontecer, velho, vai desmoronar. Eu já montei máquinas de vendas fantásticas que com uma pessoa que não tá engajada com o time, ela consegue baixar a produtividade de todo mundo. Então, construa a tua cultura, assista de novo esse vídeo, compartilha com a galera. Você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo que eu não citei? Comenta aqui embaixo. Ah, aqui tem dois vídeos que são complementares a esse conteúdo pra você vender mais. Pra cima!